Você sabia que 80% dos donos de carros utilizam serviços das oficinas independentes? Sabendo disso, vamos até a oficina H-Office conversar com o reparador Rodrigo em mais uma avaliação do reparador com ele, para poder falar o que ninguém nunca te falou sobre o Honda Civic EXL 2020, aqui e agora na TV Oficina Brasil. Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta a respeito muito específico da sua oficina, como é trabalhar com uma oficina especializada em modelos da Honda? Fala um pouco para a gente como que é o dia a dia e se é uma marca que dá um suporte, como que é hoje para você trabalhar com a marca em si? A marca é uma marca muito boa, hoje em dia 90% dos nossos clientes são de manutenção preventiva, quase não temos problema com defeitos de deixar o cliente na mão, até mesmo de o cliente ter que acabar vindo de guincho para a oficina. Nós tentamos manter o mesmo procedimento da fábrica, que vem no manual, que são as revisões a cada 10 mil quilômetros, ou por tempo de vencimento dos fluidos. Eu queria que você falasse alguns problemas que são recorrentes em alguns modelos, sabe aqueles defeitos que ficam, entre aspas, famosos em alguns carros? Ah, esse defeito é muito recorrente em tal modelo. Você teria alguns defeitos assim para poder especificar? Sim, sim. A gente está pegando bastante problemas de amortecedores traseiros, que eles acabam fazendo barulho, até mesmo antes da quilometragem, que seria determinada para a troca, que seria uma média de 80 mil quilômetros. É um dos problemas maiores que a gente anda encontrando aí em todos os modelos, tanto o HR-V, quanto o Civic, quanto o Fit. E já tem uma resposta da marca sobre esses efeitos? Na verdade, não. Agora teve uma substituição de marca, né? Tem algumas HR-V que vêm com a marca COFAP, né? Mas a gente já andou trocando também alguns amortecedores. E é o ponto mais crônico assim do carro, tá? Também tem muito problema de sistema de ignição, né? Que acaba... as bobinas acabam dando problema. E parte de bicos injetores também que, às vezes, acabam falhando, dando falta de combustível. E acaba apresentando algum defeito de sistema de injeção. Mas tudo que... todos esses problemas são... tem solução, tá? São reparos que são feitos e o carro volta ao normal. Até mesmo a gente acredita que seja por conta do combustível que tem muita adulteração, que tem muito solvente e acaba prejudicando essas peças. Agora falando especificamente desse modelo, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco sobre o design do carro. O que você achou? As principais mudanças, né? Dessa troca de geração, dessa décima geração do modelo agora. Lembrando que a gente tá com o Civic EXL, né? Motor 2.0. Então eu queria que você falasse um pouco do design e depois a gente vai abrangendo um pouco mais pra outros assuntos, como, por exemplo, conforto, dirigibilidade. Mas especificamente do design, eu queria que você falasse o seu ponto de vista. Olha, o carro ficou excepcional. Ele cresceu, o carro ficou mais robusto. Você vê que o espaço interno melhorou bastante, tanto pro condutor quanto pros passageiros, né? E os eixos ficaram maiores, as rodas maiores também, né? Isso mudou bastante. É uma mudança, assim, radical. Eu acho que a Honda agora tá pronta pra encarar os concorrentes, adversários aí. A respeito do desempenho, pelo que você já tá conseguindo perceber aqui nessa volta, nessa sua condução, o desempenho do carro, você acha que ele tá tendo um desempenho bacana? Como que tá essa relação peso-potência do carro, as trocas de marcha, a combinação, o casamento entre o motor e o câmbio? O que você tá achando por enquanto? Olha, o motor é o mesmo, né? O mesmo motor 2.0, porém o que mudou é o câmbio CVT, que já dá uma diferença enorme. Querendo ou não, a gente não sente as trocas, né? São sete posições o câmbio. Isso traz um conforto muito bom, além das borboletas de troca sequencial que tem agora no volante, né? Isso já deu uma diferença enorme do geração 9 pro geração 10. É um motor, a mesma mecânica, como já falei, e também a manutenção é muito boa desse motor, quase não tem problema. Revisões preventivas é o que mantém o carro tudo certinho. Acredito que o conjunto ficou ótimo. Legal. O motor confiável, ele já vem desde o geração 9, né? O motor 2.0, aspirado, é um motor que quase não tem manutenção, né? Só mesmo manutenção preventiva, mas acredito que foi uma ótima escolha da Honda continuar ainda com esse motor. Olha, esse motor, aparentemente, a gente nunca teve problema com parte de defeito de pistão, biela, nem nada. Foram mais defeitos, assim, de bico injetor, parte de ignição, parte de velas de ignição, né? As bobinas de ignição são alguns problemas que apresentam com maior frequência. Parte de injetores, mais por conta do combustível que acaba entupindo os injetores e até mesmo derretendo os filtros dos injetores, né? A Honda sempre pensou nisso, né? A parte de acesso às peças, tanto de manutenção, até mesmo as peças que precisam ser trocadas por prioridade de algum problema, eles têm um espaço muito bom. Geralmente a gente não tem problemas com isso. Quase não precisa tirar o motor, dá para trocar os coxins numa boa, sem ficar movimentando muito as partes internas do veículo. Geralmente nós fazemos pedido de um dia para o outro, né? A Honda consegue entregar no prazo, no máximo, de um dia útil. Isso ajuda bastante na reparação, porque geralmente as peças são todas compradas na concessionária, né? Porque fornecedores externos praticamente a gente quase não usa, né? Até mesmo pela confiança da marca e pela durabilidade das peças. Olha, está bem acessível o valor de peças da Honda. Geralmente a gente compara com algumas outras marcas, né? E a gente viu que o valor está legal, assim, não está fora, não está absurdo, né? E conforme vai passando a geração, é claro, tem um aumento sim. Mas nada fora do comum. Olha, a Honda, ela é uma marca já consolidada aqui no Brasil. A gente, como eu já falei, a gente tem 90% dos nossos clientes são de manutenção preventiva, né? É raro a gente ter um problema, carro que deixa o cliente na mão, que para no meio da rua, que chega de guincho, é muito difícil. Isso já mostra uma confiança total na marca, né? E a Honda sempre prezou isso, né? Acredito que os clientes aí vão ficar bem satisfeitos com esse novo Civic da geração 10. Olha, o carro veio evoluindo, sim, cada ano, assim, muito, né? Só que agora, nessa geração, o carro mudou completamente. A gente viu a mudança, o carro ficou mais largo, ficou mais robusto, o acabamento interno, o cockpit, o câmbio agora, o novo câmbio CVT. Isso ajudou muito no carro. Então, eu acredito que a Honda, assim, deu um salto enorme, assim, e está pronta para enfrentar os concorrentes. Da outra avaliação até hoje, né? Infelizmente, não tivemos nenhuma evolução em termos de apoio técnico, né? A gente quase não tem informação. A gente tem que buscar fora, né? Geralmente, a gente busca em outros países, ou então, algumas montadoras de peças que disponibilizam, né? Até mesmo por terem entrado na marca. Mas, da parte do fabricante, é muito difícil mesmo. A gente não tem. A gente tem que buscar fora, geralmente, do país mesmo, para ter mais informação. Pessoal, com certeza, o novo Civic teve uma mudança radical. Eu super recomendo, como proprietário, esse veículo, até mesmo pelo conforto que ele apresentou, pela dirigibilidade, pelo desempenho. Acredito que vai ser realmente um veículo que vai chegar no mercado aí para abalar a concorrência, viu? Por isso, a minha nota é 10 para o Civic, geração 10. Como reparador, eu também dou a nota de 10, O veículo mostrou que ele é um veículo imponente, que não vai ter problemas, assim, mecânicos, né? Acredito que a gente vai continuar seguindo o padrão de revisão preventiva. Pelos nossos testes, pelo teste de rodagem, acredito que melhorou muitas coisas, tanto a suspensão, quanto a parte de direção, o conforto interno. Eu acredito que a Honda acertou nisso mais ainda do que o G9. Eu super recomendo aí para o pessoal, e também quero dizer que as oficinas aí vão sofrer na mão dos proprietários. Bom, com duas notas 10, como reparador e dono de carro, o Honda Civic EX-L 2020 se posiciona muito bem no seleto grupo que está no topo do ranking da TV Oficina Brasil de avaliações do reparador. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e também ativar as notificações para conferir todas as novidades do nosso canal. TV Oficina Brasil, dando voz à oficina. E para você que busca por uma oficina de confiança, como o H-Office e tantas outras, você pode localizar na nossa plataforma Oficinas Online. O link segue na descrição do vídeo, e o endereço está aqui embaixo na sua tela. TV Oficina Brasil, dando voz à oficina. TV Oficina Brasil, dando voz à oficina.